Portugal já fez o treino de adaptação ao Ralvado, onde vai jogar com a Suécia. Antes do início dessa sessão de trabalho, foi respeitado um minuto de silêncio em memória do jovem futebolista Alex Marques, que venceu em campo este domingo. Os jogadores da sessão abraçaram-se e formaram um círculo no centro do Ralvado para prestar homenagem ao avançado doutor Isense.